Galera, não esquece de deixar o like e se inscrever, porque é muito importante para o canal e não custa nada para vocês, beleza? E na descrição vai ter o link da Smile One. Caso você vá fazer as recargas de tokens nos sábados, e é claro, recarregar diamantes normalmente, utiliza a Smile, cara. Ela é muito mais barata do que dentro do jogo. Dentro do jogo você vai tomar muito prejuízo, tá? Então dá uma olhadinha no site, eu só recarrego por lá, minha galera também, né? A galera inscrita do canal só recarrega por lá. E por último, eu tenho afiliado aí Mercado Livre Amazon. Caso você queira comprar aí algum produto dessas lojas, fala comigo que deixa eu gerar o link que eu vou ganhar uma comissãozinha e você não vai pagar nada a mais por isso, beleza? Então continue com o vídeo aí, tamo junto. Bem galera, vamos ver o vídeozinho do Ace aqui, tá? De novidades. Lembrando que eu vou deixar o link original na descrição, tá? Vocês passarem lá, deixarem um likezão aqui, se inscrever. Vambora, né? O evento KOF já está no jogo. Vai ter NFT do KOF, né mano? Se eu não tô começando a tacar NFT em qualquer skin, aí vai ser bem meme mesmo, né cara? Muito triste isso. Ela colocar uma, duas skins por ano, ainda vai. Agora todo evento. Não tem como, né mano? É dinheiro infinito isso aí, né cara? É dinheiro infinito essa torre, então... Não tem nem o que fazer. E o Bingo tá diferente? Bem, pelo menos... A Montum devia deixar... Ao invés de trocar o selo dourado pra prata, ela deveria trocar pra sem selo. Ela deveria colocar pra sem selo. Eu prefiro que não tenha selo. Prefiro que a minha skin não tenha selo. Tá ligado? Eu prefiro que a minha skin não tenha selo. Essa daqui. Quando acabar o dourado. É, o prejuízo de 10 antes era metade, né? Agora é só 30%. Muito ruim, mano. O evento KOF, ele já é ruim, tá? A real é essa. O evento KOF já é um evento muito ruim. Ele vai ficar pior. Vai ficar pior, né? Eu já é um evento muito ruim, mano. Ele só fica pior do que tá. Essa é a real. A animação tá bem bonita, hein, velho. Mas isso foda-se, né, cara? Convenhamos. A skin Exorcista. O evento do Yu Zhong, a gente acabou de fazer o react sobre ele, né? Yu Zhong não, o evento Exorcista. Também tem o Yu Zhong, claramente. KOF é torcer pra pegar uma skin com os tokens. Cara, você deve conhecer na Montun. Se pá, até a possibilidade de tirar a skin com os tokens, ela deve tirar. Porque o único bingo que tem um padrão de 3 giros é o KOF. É o único bingo que tem. Não tem nenhum outro bingo com padrão de 3 giros, velho. Ele é o único. Se pá, até isso a Montun deve tirar desse KOF 97 aí. E provavelmente a Montun também não vai fazer, tipo assim, um evento com as 9 KOFs. Não vai. Provavelmente esse 97 vai ser separado pra sempre. E aí? Essa skin da Kagura é bonita, hein, mano. Tá maluco, velho. Esse squad Exorcista é absurdo, mano. E aí? Pegou o spawn e o emote também. Pelo visto é o que drop. E a borda. Nossa, tá igual, mano. Efeito de eliminação. É, pegou o recado. Essa aí, pelo menos, ele pegou vários itens do evento, né? Poção no bagulho, né, mano? Eu não gosto do evento Exorcista, não. Ele é um evento ruim. As skins são bonitas, mano. É um evento ruim, na minha opinião. Não, velho. Curto muito não, velho. Ué, M6, o Cloud nem foi decidido ainda, velho. Isso aqui é a Prime, né? Acho que eu sou mais essa azul aqui. Tô cansado de amarelo já. Olha o W. Vai conhecer essa daqui, cara? Vem que a mão toda fazendo igual, né? Essa aqui é muito louca, hein, mano? Essa aqui é muito braba. Essa também é muito louca. Nossa, ô, na moral, a Prime do Cloud vai ser muito foda, mano. Tá maluco. Até a M6 dele tá louca demais. Coletor da Carmilla. Coletor da Carmilla. Época da Carmilla e época. E coletor do Eamon. Muito bosta. A outra... A outra skin do Eamon tá mais legal. Ah, a skin do Khalid, ó. Épocazinho do Khalid. De loja, né? A skinzinha é legal. A special da Rubyzinha. Pode ter certeza que eu não vou querer que o Gilgalas jogue comigo, não, velho. Pode ter certeza que querer isso eu não quero, não. O Harithinha não tem entrada, né? Tem só isso aí. Será que o Reforma lá é entrada? Tinha entrada antes. Coletor do Alpha é a próxima, né? Ó, a gameplay... A gameplay total da skin do Alpha, né? A gameplay completa. Vai vir na próxima semana, então... Deve vazar... A do Khalid deve vazar... Da Carmilla, do Eamon... Deve vazar... Da Alice... Deve vazar-se tudo aqui semana que vem, então. Ah, Skoff? A Skoff deve vazar semana que vem, cara. Legal, mano. A Skoff eu tô ansioso. Apesar de que... Tanto Exorcista é um evento ruim pra mim... Koff é um evento ruim. Tô muito animado, não, velho. A pijaminha do Hell, é isso, cara. Oh, essa skin já tá no jogo, mano. Essa daqui eu acho que já tá no jogo, velho. Olha lá, ó. Dream Prowler. Mano. Finalmente, mano. É real, é real, cara. Eu não tô sonhando, mano. Eu não tô sonhando. Essa skin é real, cara. É o Hellcurt. Com roupinha de gatinho, velho. Não, olha a arte. A arte ficou muito maneira, velho. Mudaram a arte? Mudaram. Caralho, mano. Ficou muito maneira essa skin, velho. Na moral. Deve ter mudado a skin também. Essa entrada aqui é antiga, pô. Essa entrada aqui é antiga. Nem deve ser essa daqui mais. Mano, essa entrada, mano. Acho que ela é de 2019. 2020, eu acho. Mano, faz muito tempo. Faz muito tempo. Quem começou a jogar ML agora recentemente, ali, pós-pandemia, pré-pandemia. Pouquinho antes da pandemia. Mano. A skin tá pra sair há muito tempo. Muito tempo, galera. Muito tempo, velho. Finalmente ela vai sair. Provavelmente ela vai sair. É até legal, cara. Que a skin tenha sido lançada agora. Que a Montoon tá fazendo as skins muito lindas. Muito lindas, simplesmente. Muito lindas, mano. As skins da Montoon. Então, provavelmente a skin vai ficar foda pra caralho, né? Espero que fique. Ué, época limitada? Como assim época limitada, mano? Como assim a Montoon nem faz mais época limitada? Será que vai ser de graça essa skin? Ih, já tem gameplay. Ah, tá só o modelo. As skills são a da Alice. Isso aqui é da Alice normal. Tem só o modelo. Ah, essa skin vai ser gratuita. Ué, vai ter um novo Wii? Ó, cara. Mudaram a fonte. Mudaram aqui também as skills. A Montoon muda o Wii direto, cara. Essa é a... A Montoon tá o tempo todo mudando a Wii, cara. Uma hora... É óbvio que ia acontecer. É óbvio que ia acontecer. Ué. Eu não me importo, sinceramente, com a Wii, não. Acho que mudança é legal. Eu gosto de olhar no jogo de vez em quando e ver que ele tá diferente. Aí vai ter esse eventinho aí, né, mano? Que vai dar um herói grátis. Eventinho da herói é bom pra contas que não tá full, né? Aí vai dar uma Elite grátis também. Acho que eu vou conquistar sim, Dusty. Eu acho que, muito,柔らitz Vamos lá. Agora o Eventio tem animação. Pra que isso, cara? Ah, dá pra dar Double Jump, mano. A comemoração! Nossa, pra ganhar fragmento Premium, mano. Eu espero que o prêmio no final seja muito bom. Pra player antigo, não tem tanta coisa, mano. Pra player antigo, não tem tanta coisa no combo. É, não sei o que dizer, cara. É isso. Tá procurando uma forma de comprar diamantes mais baratos? Usa a Smile One. Não esquece de dar like nesse vídeo. E de se inscrever. E, é claro, me seguir em todas as redes sociais. Todos os links estão na descrição. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.